Venham conhecer o maior OT da história, Rubinotti. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PvP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinotti, o servidor mais completo. Nossa! Sai, 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 sai! Ai! Que maneiro! Fala que você morreu, porra! Morri. É, tá bom. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem para o Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Bayaque? O Akelyorte roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Não, agora deu ruim, tá? Não! Agora deu ruim. Agora deu ruim, cara. Não, agora deu ruim. Foda-se, vou levar um ainda comigo. Vai, vai morrer um comigo. Vai morrer um comigo sim. O time morreu dois ainda, eu levei dois ainda. Clipa, morte dele. Clipa, eu levei dois comigo, tava todos PK. Eu morro, mas não morro sozinho, seus coitados. Que onda é essa, meu irmão? Level 1, é assim. Level 1, é assim. Level 1, é assim. Level 1, é assim. Eu mato ele, cara! Caramba! Oh, sim! Mano, nem precisar, ele ia morrer sozinho. Ah, velho. Caramba! Ai, que maldade, cara. Isso você faz? Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Coitado! Coitado! Ô, Yarnia, eu tenho que levar ele aqui agora? Vai ser meio terrível essa parte aqui, viu? Bem assadinho pra fazer isso aqui. Inclusive... E aí, eu vi a Jesus! Boa! Tá lá! Vale! Aí, tu leva os cantar com o Urugut. O que vai fazer a mecânica aí? Nossa, viado! Morri estacado no Urugut. Meu Deus! Morra! Mas, Helena, é o trinho? Deu ruim, pessoal. Eu tô dentro de você. Vou morrer. Como é que você morreu? Eu entrei dentro do Nanna, achei que tinha a diagonal. Não, foi vacilo meu, velho. Vacilo meu, vacilo meu. O que eu vi é errado, né? Olha lá, né, velho? Ah, mano, eu nunca, tipo, tinha ido, né? Comecei agora. Aí, eu tava assim, mano. Concentradíssimo, o senhor nem piscava, velho. Ó, os caras já estavam batendo. Nossa! Nem vi, velho. Nem apareceu na minha tela, velho. O boss, mano. Tá ficando isso, velho. GG. Deu Bikin' Bok? Deu Bikin' Bok? Agora eles vão se chamar isso pro resto da vida. Bikin' Bok. Morri. Ah, não. Não, velho. Não, velho. Ah, ele não vai dar. Meu Deus do céu. Você morreu! Tu tomou o rote, ô, Felipe? Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. O que é isso? Não importa onde está, pégale! Eu cheguei! Eu me lhe cheguei! Não saquei! Não saquei! Não saquei! Não saquei! Não saquei! Vamos! mano. Ô, calmou, calmou, truta, calmou. Um, dois, três, segura, filha da puta, mano. É uma travada aí, no rubinote não trava, viu? Só queria dizer isso aí, senhor. Rapaziada, é sério. Vocês acham o quê? Que a gente vai fazer o quê com o donate que vocês fizeram? Comprar uma casa? Também, mas a gente pode também investir no servidor de volta, entendeu? Pra funcionar. Porra. Tá ligado? Exato, e tipo assim, é o que eu falei, rapaziada, eu não quero fechar o rubinote daqui seis meses. Eu não quero fechar o rubinote daqui seis meses, eu não quero fechar o rubinote daqui um ano, eu quero que essa porra dure. E dure por muito tempo, até aparecer quatro alemão na frente de casa com um papelzinho escrito, aí nós fecha. Entendeu? Mas até lá, nós vai indo, porra. Entendeu? E até tonto essa. Valeu, periquito. Obrigado pelos dez meses, irmão. Valeu pela moral. Uh! Valeu pela parceria. E receba o manto. Chulei, buddy! Oh, yes! Puxei, galera. One thousand player, paladino solo, hunts elf's eyes, buddy! Uh! Então, pessoal, o Team Black Jack está com um novo sorteio. Dessa vez é o Ferumbras Heart em Yuldera. Servidor retro-hardcore verde. Tá, pessoal? O sorteio vai ser realizado dia 23 de dezembro. Então, corre lá, participe. O link tá na descrição e boa sorte! Oi, pessoal. Tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal Pessoal, deixa o like sempre É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos Tá bom, gente? E até o próximo vídeo